Chega Martu Chega Martu Chega Martu Chega Martu Chega Martu Chega Martu Deva-me aqui, de ava De como se eu ver, tu sei que me te trai De me desmã, que cada louvor vi tu tá me chudar De nada a lesa mança, merau me atuji Tu se taveça morirão, tu se taveça cheie morirão De como se eu ver, tu sei que me te trai De que te desmã, que cada louvor vi tu tá me chudar De nada a lesa mança, merau me atuji Tu se taveça morirão, tu se taveça cheie morirão De nada a lesa mança, merau me atuji De como se eu ver, tu sei que me te trai De me desmã, que cada louvor vi tu tá me chudar De nada a lesa mança, merau me atuji Tu se taveça morirão, tu se taveça cheie morirão De como se eu ver, tu sei que me te trai De que te desmã, que cada louvor vi tu tá me chudar De nada a lesa mança, merau me atuji Tu se taveça morirão, tu se taveça cheie morirão Tu se taveça morirão, tu se taveça cheie morirão Tu se taveça morirão, tu se taveça morirão